Se você que está acompanhando essa polêmica toda no YouTube está de saco cheio de ouvir falar do mesmo tema, você imagina eu. Mas, infelizmente, devido às circunstâncias, eu acabo tendo que vir aqui me pronunciar a respeito de um monte de absurdo que as pessoas estão colocando em vídeos de respostas. Para você que está pegando o bonde andando, o que acontece? Eu fiz uma série de vídeos nos pais, eu contei um pouco, nem terminei de falar tudo, tá bom? Porque é muito assunto, é pano para manga isso, mas eu contei a respeito do lado obscuro de entidades denominadas, Exus e Pombagiras. Veja bem, eu falei de entidade, espíritos. Eu não falei sobre orixá, Exu, ou sobre o que eles assimilaram como Pombagira, que é de vem da África, que é um orixá, não. Eu falei de entidades, certo? Deixei claro em cada um destes vídeos que tudo isso eu observei ao longo dos meus 11 anos dentro da religião. Eu expliquei que eu descobri que estas entidades me prejudicavam, desde que eu sou muito pequena. E eu também falei para vocês que, assim como aconteceu comigo, eu percebi e eu presenciei que isso aconteceu e acontece na vida de muitas pessoas. Em momento algum, nestes vídeos, eu fiz suposições. Eu só falei para vocês sobre fatos. E isso independe se você quer que seja verdade ou se você não quer que seja verdade. Se você acredita ou não, eles existem. E existem muitas pessoas que continuam sendo prejudicadas sim. O lado obscuro destas entidades é um fato. E ele independe de você acreditar ou não, querer que seja verdade ou não, gostar ou não de mim. Isso existe, gente. Isso é real. Em momento algum, eu falei que estas entidades são ruins ou são demônios ou elas são só o mal. Então, eu mesma contei para vocês aqui, inclusive no vídeo que eu tenho a respeito das duas pombagiras com as quais eu trabalhava. O que eu fiz sobre as minhas pombagiras, eu contei para vocês sobre diversas curas que eu vi Maria Padilha da Sete Catatumbo fazer. Câncer, diabetes, vesícula. E quando eu falei para vocês em um vídeo que tinham pessoas que tinham fã-clube, é porque realmente as pessoas pegaram uma confiança muito grande nelas. Bem como nos exus, nos homens com os quais eu trabalhava. Era uma segurança tão grande a ponto das pessoas, a ponto delas falarem um determinado prazo para determinado acontecimento. E exatamente tudo suceder como elas explicavam o que ia acontecer. Então, não é uma brincadeira, não é um espírito zombeteiro, não é um quiumba. E isso, inclusive, foi um fato determinante para que eu levasse tanto tempo até eu aceitar que realmente eles tinham um lado negativo. E não existe, em hipótese alguma, pessoa, sacerdote, oráculo ou o que quer que seja, por onde seja possível medir ou saber exatamente quais são as intenções destas entidades. Isso é um fato. Se você fala que isso é mentira, você está faltando com a verdade para com as pessoas. Você está sendo extremamente desonesto. Bem como não tem como você saber o que se passa no coração das pessoas. Você pode conhecer e amar profundamente seus pais, seus filhos, seus cônjuges. Mas, às vezes, nem mesmo 30 anos é tempo suficiente para você saber o que essa pessoa é capaz de fazer. O que está dentro do pensamento dessa pessoa. E com entidades que são espíritos, pessoas que morreram, é pior ainda. Porque você não sabe nem a origem daquilo ali. Minha intenção com esses vídeos foi justamente alertar as pessoas acerca da romantização excessiva que está acontecendo sobre essas entidades. Dei exemplos reais. Inclusive, um tempo depois, eu cheguei aqui e expliquei para vocês o que estava acontecendo a respeito dos meus animais. A cada vídeo que eu postava, o que acontecia. Eu expliquei a vocês que até o momento em que eu estreitei a minha relação com outra linha que eu estou seguindo, com outra coisa que eu estou fazendo, até o me, digamos, iniciar ou me acertar nesse outro lado. Eu penei com essa questão dos animais. Eu tenho fotos desses animais mortos. Eu postei algumas aí, inclusive. E é um fato. Vocês não têm como desmentir isso. Eu me surpreendi de vocês terem ficado chateados por eu estar falando de entidades que vocês amam. Como eu já amei muito um dia. Eu não fiquei abismada com isso. Eu esperava isso já. Eu sei que é difícil as pessoas verem uma resposta contrária àquilo que elas acreditam. Mas o que eu estou chocada é até onde vocês estão descendo para invalidar o que eu estou falando nesses vídeos. Para princípio de conversa, nenhuma, absolutamente, nenhuma das pessoas que fizeram vídeos de respostas tem contato estreito e direto comigo. A única pessoa que teve uma postura de espiritualista e de sacerdote coerente com uma coisa do bem até agora foi o Mago Anahel. Que foi uma pessoa que me ofereceu auxílio espiritual, auxílio material, me ofereceu amparo. Foi a única pessoa que, inclusive, ele nem ao menos concorda com o meu ponto de vista plenamente pelo que eu já assisti dele. Mesmo assim, mesmo não concordando com o meu ponto de vista totalmente e com a forma como eu abordo a espiritualidade ele foi o único que me estendeu a mão e procurou saber o que estava acontecendo comigo, entendeu? O restante das pessoas foi só pau, foi só ataque. Essas pessoas todas, elas só estão repassando mentiras ao meu respeito. Vocês estão colocando como se eu fosse uma pessoa que um dia botou uma roupa de esfilpombagira resolveu ficar trabalhando com isso porque achava bonitinho, achava legal precisava daquilo ali para massagear o ego e se sentir importante e uma hora se frustrou, simplesmente começou a falar mal, sem fundamento e sem vazamento. E isso não é verdade. Eu tenho 11 anos de trabalho com essas entidades. As unidades que eu tenho, a questão de cargo que eu tenho, eu já expliquei tudo aqui nesses vídeos. Vocês estão falando mal da minha mãe santo. Que a minha mãe santo não fez coisas adequadas, que ela falhou com as coisas. Cara, na moral, a minha mãe santo é uma das poucas pessoas que eu vejo a entidade nelas. A maioria de vocês que se dizem pegar santo, vocês não pegam santo. Vocês não incorporam. Vocês têm uma proximidade e vocês se deixam levar pela fantasia porque vocês são induzidos a fazer isso. Como eu já expliquei em outro vídeo, é lucrativo para o pai de santo que vai engarear mais um filho de santo e mais uma mensalidade e é lucrativo para eles fazerem uma média legal com vocês. Fazendo vocês acreditarem que vocês são médiums, quando vocês não são. E a minha mãe santo é uma das poucas pessoas que eu não me lembro, se eu já relotei aqui, mas a primeira vez que eu botei meus pés na casa de santo dela não era nem uma gira, era só uma consulta fechada com o Exu. Eu fui na casa de Exu dela, que ela me pediu para eu conversar com a pomba-gira dela antes de entrar para o terreiro dela. E na hora que eu cheguei na porta daquela casa que eu vi, aquela mulher incorporada, eu quase vi um troço, porque eu não era da religião, não tinha contato nenhum com o centro, com nada. E a mulher que eu vi era outra. Totalmente diferente daquela mulher jovem, que até se parecia comigo, que era a minha mãe de santo, a que se tornou minha mãe de santo no caso. Eu vi ao contrário disso, eu vi uma mulher já velha, larga, grande para os lados e com o cabelo totalmente nada a ver, a cara toda modificada, o aspecto já envelhecido, a cor dos olhos diferente. Então assim, eu vi outra pessoa. Você pegar uma pessoa que está incorporada e você vê entidade na frente da pessoa, meu bem, isso é raríssimo. E foi a partir dali que eu cheguei à conclusão de que eu deveria realmente entrar naquela casa, porque aquela mulher estava realmente incorporada. Então, a capacidade da minha mãe de santo como mãe de santo, em momento algum vocês podem questionar porque vocês nem conhecem ela. Ao contrário de muitos de vocês que estão fazendo vídeo-resposta, ela nunca cobrou mensalidade de filho de santo. Sabe por quê? Porque ela tem prosperidade pra caralho. Ela nem aqui no estado do Rio de Janeiro, ela está... Gente, nem todo mundo usa o santo como vocês que estão fazendo vídeo-resposta usam. Vocês usam como um massageador de ego. Vocês usam para aparecer. Vocês usam para acrescentar uma importância que vocês sabem que vocês não têm em local nenhum, em nada. Ninguém seguiria vocês porque vocês não têm outro conteúdo, vocês não têm outras qualidades. Aliás, talvez vocês até tenham. Mas como boa parte das pessoas que estão nesse meio, vocês são encolhidos. Vocês não buscam o aumento ao poder pessoal de vocês, vocês não buscam melhorar o autoestima de vocês. Então, só a vida de vocês, vocês comem macumba. Então, se chega alguém que demonstra uma opinião diferente ou alguma coisa que vocês achem que pode colocar em risco isso, vocês atacam, que é exatamente o que vocês estão fazendo. Por quê? Vocês estão se sentindo ameaçados. Essa é a realidade. Vocês estão dizendo que eu fazia trabalhos caríssimos, que eu vivia de santo, nunca vivia de santo financeiramente. Então, tem uma série de absurdos que vocês estão falando. Até que cirurgia plástica, eu paguei... Cara, só se for no teu rabo. Porque eu nunca fiz cirurgia plástica. Então, vocês estão fazendo... Vocês estão perdendo a estribeira do que vocês devem falar. Vocês não levam em consideração nem os tipos de mediunidade que eu tenho para eu estar aqui falando para vocês e afirmando que eu já vi essas entidades atrapalharem muitas pessoas. Muitas pessoas. Quando vocês forem fazer vídeos de expostas, vocês expliquem aos seus seguidores que sim, essas entidades foram errantes quando em vida. Eu não menti sobre isso. Que sim, elas podem fazer o mal. Que sim, elas têm discernimento. Afinal de contas, elas eram pessoas. Elas tinham uma consciência, uma cabeça, um cérebro. Então, elas têm uma noção do que é certo e errado? Sim, absolutamente. Parem de enganar as pessoas. Ainda mais usando o meu nome. Falando mentiras ao meu respeito. Tem canais aqui que eu denunciei. Se vai tomar strike, a gente tem que ser responsável pelas coisas que a gente planta. Então, quando tomar strike, não venha encher o meu saco dizendo que eu fui estúpida ou que eu estou dando um piti a troco de nada. Não, cara. Vocês estão sendo desrespeitosos. Tem gente que está falando mal da minha mãe. Tem gente que está falando mal do meu namorado. Além da minha mãe santo. Que são pessoas que vocês nem conhecem. Teve gente dizendo que eu estava apanhando do meu marido. Que marido? Que marido? Isso daqui é uma aliança de compromisso. E apanhando da onde, gente? Pelo amor de Deus. Em quem? Que eu fui embora? Embora pra onde? Pelo amor de Deus. Essa aqui é a casa que eu me mudei ano passado. Então, vocês estão falando que eu tive problema com o Diogo. Estou puta porque a Bomba Gira não resolveu isso? Cara, se você quer saber o problema que eu tive com o Diogo. E o problema que o Diogo teve ao longo da vida dele. Que foram vários. Foram causados por essas entidades. Mas eu falo pra vocês que se hoje eu tenho paz. Se muita coisa mudou. Foi somente após eu ter descoberto a raiz desses problemas. E tratado isso. E ainda assim tem muita coisa que é difícil fazer. Porque é complicado uma pessoa que passa muito tempo amando alguma coisa. Uma certa hora ela ter se desvencilhado daquilo. E aceitar que aquilo ali está prejudicando ela esse tempo todo por trás das cortinas. Que é o que está acontecendo com ele. Eu converso com ele direto. A gente discute sobre esse assunto. Ele entendeu muita coisa. Ele está vendo muita coisa. Mas ainda falta muito pra ele aceitar. E eu falei pra ele ontem. Eu falei, cara, isso aí é igual um relacionamento abusivo. Todo mundo ao seu redor percebe. As pessoas de fora percebem. Te falam que aquilo ali está errado. Mas você fica se segurando nas coisas boas que tem naquele relacionamento. A mesma coisa a Chu e Pomba Gira. Eu passei muito tempo da minha vida me segurando em gente que saiu de UTI, de CTI. Depois de ter quase parado a cardíaca e ter parado em coma. Mas depois de um trabalho, uma coisa que foi feita com Maria Padilha. Aquela pessoa ressuscitar de forma milagrosa. E de ver tumor sendo extinto. E de ver curas milagrosas. E eu me segurei nisso. De ver gente que não tinha caminho, não tinha emprego, não tinha nada. De repente ter uma vida financeira sólida, bem construída. E eu vi muitos milagres acontecerem. Então eu me segurava nisso. Eu estava o tempo todo tomando no cu. Mas eu não era capaz de aceitar que aquelas entidades tão boas. Que elas estavam ferrando a minha vida por trás dos bastidores. Fechando o meu caminho completamente. Eu, ao contrário de muitos de vocês que estão fazendo vídeo-respostas. E vocês estão falando que eu lucrei muito com isso. Que eu tiro dinheiro das pessoas com isso. Cara, as pessoas que eu atendi com essas entidades. Quando eu passei a trabalhar com elas em 2017 no site. As pessoas para as quais eu fiz trabalhos. São minhas amigas. Bem como muitas pessoas que jogam comigo. Eu acredito que pelo menos 70% das pessoas que jogam comigo. Acabam se tornando minhas amigas. São pessoas que confiam em mim. E as quais eu mantenho contato. Mesmo o meu contato meio troncho. Que eu tenho dificuldade de falar direito. De manter proximidade. Mas eu mantenho contato com essas pessoas. Eu sei da vida dessas pessoas. Quando acontece alguma coisa. As pessoas me mandam mensagem. Ou me ligam. Muitas pessoas de vários locais do Brasil. Da Europa. Dos Estados Unidos. E são pessoas que eu tenho ali. Uma amizade com elas. Real. Meu nome. Queridinhos. Ele não está em nenhum fórum de um marroteiro. Vocês não vão achar. Bem como. Vocês não vão achar pessoas. Nas quais eu passei a perna não. Mas ao contrário de muitos de vocês. Que estão fazendo vídeo-resposta. Teve muito cliente de vocês. Que estão fazendo vídeo-resposta. Que me mandaram print. Que me mandaram áudio. Tudo por e-mail. E tudo por conta de WhatsApp. De gente que já era minha cliente. E depois que vocês começaram a ter problema comigo. A pessoa falou. Pô. O nome de tal. Da qual eu já fui cliente. E tal. Fez isso. E se vê isso aqui. Então. Vocês estão falando. Quando vocês que são sujos. Vocês não tem coisas erradas. Para falar o meu respeito não. Vocês só estão muito zangados. Vocês estão. Parece que eu mexi no ego de vocês. Vocês estão feridos. Acima de tudo. Com muito medo. É claro. É nítido. O medo que vocês estão. Das pessoas pararem. De procurar Exu e Pombagira. Porque. De Exu e Pombagira. Como eu já falei em vídeo anterior. Advenho o sustento de muitos de vocês. Então. O que será da vida de vocês. Se não aparecer mulher desesperada. Para fazer encantamento. Para macho. Usando o nome de Pombagira. Na verdade. O que será de vocês. Se as pessoas descobrirem. Que o pai de santo delas. Ou a mãe de santo deles. Que é. Tão. Aparentemente. Correta. Ela pode estar atendendo um bandido. Ali. Que é. Homicida. Que é. Cheio de crime nas costas. Mas. Que está sendo atendido. Pelo mesmo Exu. Que atende essa pessoa. Muita gente. Antes dos meus juízes. Não sabiam dessa realidade. Embora no próprio filme. Cidade de Deus. Tenha. Uma cena. Onde o. O dadinho. Né. Faz um acordo. Faz um tratamento. Ali com o Exu. No cemitério. Embora essa cena exista. Muitos de vocês. Se viram do avesso. Para deslegitimar isso. Para me desmentir isso. Quando na verdade. Muitos de vocês. Fazem. Isso. Só que vocês não querem. Que o público saiba. Por quê? Porque a hora que as pessoas. Se conscientizarem. De que. Aquela entidade ali. Ela pode salvar a minha vida. Ela pode me tirar. O pé. O meu pé que está na cova. Elas podem refazer. A minha vida material. De algum modo. Elas podem me ajudar. Abrindo os meus caminhos. Mas. Em contrapartida. Elas são uma bomba. Elas podem me prejudicar. Lá na frente. Mesmo que eu seja uma pessoa correta. Idônea de caráter. E a prova cabal. Dessa dualidade. Dessas entidades. É. O fato delas. Atenderem pessoas ruins. E ajudarem pessoas ruins. É o fato. Delas não se voltarem. Contra pais de santo. E mães de santo marmoteiros. Muito pelo contrário. Então. Eu fiz as pessoas pensarem. Eu levantei essa hipótese. Se você não gosta de mim. Se você discorda disso que eu falei. É totalmente um direito seu. Meu bem. Eu não estou aqui para agradar a Deus. É o mundo não. Porque como eu postei. Um dia desse no meu facebook. Se você não tem inimigo. Você não está se posicionando direito. Realmente. Eu sou uma pessoa que me posiciono. De fato. O meu posicionamento é esse. E é esse que eu vou defender. Daqui para frente. E eu sabia que eu ia ter pessoas. Que não iam gostar. Agora. Eu nunca imaginei. Que vocês fossem descer. Tão baixo. Para poder me atacar. A ponto de tentar. Me calar. Ou me oprimir. Vocês não vão conseguir. Tem gente dizendo. Que eu estava. O tempo todo. Fazendo coisas. Sem nenhum fundamento. E sem nenhum preceito adequado. Que eu não estava. Cumprindo as regras. Dentro do santo. Como se eu quisesse. Do nada. Estar aqui muito bem. E baixasse um santo aqui. Eu começasse a dar consulta. Ou então. Como se minha mãe de santo. Estivesse sido imprudente. Vocês parecem papagaio. Vocês só repetem isso. Quando isso. Nada disso aí. É realidade. Vocês se deram o trabalho. De fazer vídeos. Sem nem ao menos. Me conhecer. Sem nem ao menos. Ter conversado comigo. Sem nem ao menos. Ter assistido. Todos os vídeos. Que eu postei. Sobre o assunto. Prova de que vocês não assistiram. Você sabe qual é? É vocês estarem falando por aí. Que eu apanhei. De marido. É vocês estarem falando por aí. Que foi minha mãe de santo. Que não ensinou coisas direito. Ou que eu estava fazendo um trabalhinho. Dentro do meu quarto. Dentro da sala da minha casa. Vocês inventaram coisas. E venderam essas informações. Para os seus seguidores. Então. Por que eu denunciei certos vídeos. Para o YouTube. E eu espero realmente. Que esses vídeos tomem strike. Porque essas informações. Elas não procedem. Elas não são reais. Não são verdades. E elas estão sendo repassadas. No intuito de sujar a minha imagem. Para com as pessoas. Como se eu fosse uma pessoa. Sem a menor responsabilidade. Sem o menor conhecimento. Dentro do santo. Dentro da espiritualidade. E eu jamais abriria minha boca. Para falar de coisas que eu não sei. Pessoas dizendo que eu estava passando fome. Que eu estava passando necessidade. Que eu estava cheia de problemas. Sem trabalho. Sem aquilo. Reclamando da minha vida nos vídeos. Gente. Isso não é verdade. E eu não sei. Está tudo nos vídeos que eu fiz. As minhas reclamações. Com essas entidades. As coisas que elas me fizeram. De mais assim. Degradante. Estão no meu passado. E eu contei quais foram. Hoje. Hoje é dia 30. 31. Não sei. É o certo. Mas. Hoje. 30 de maio. De 2019. O único problema que eu tive. Foi em relação aos meus animais. Que eles mataram os meus animais. A cada vídeo que eu fazia aqui. Falando deles. Isso eu também provei. Eu botei foto aí. Para vocês verem. Eu tenho conta no veterinário. Então. Se vocês quiserem ir para a justiça com isso. Que eu vejo que muita coisa. Infelizmente. Vai acabar sendo levada para esse lado mesmo. Porque eu não tenho outra alternativa. Eu vou provar para vocês. O quanto que eu gastei de vete. E vocês vão ver. Que tem animal que foi feito necropsia. Tem animal que foi feito exame de sangue. E não tem causa para a morte desses bichos. Então. Problemas atualmente. Eu não tenho. Mas eu não tenho porquê. Justamente porque eu estou afastada deles. Não sou afastada. Eu estou assim. Resguardada. Literalmente. Então. Outros problemas eu estou tendo. Sim. De forma indireta. Por quê? Porque eles são tão baixos. Eles são tão. É. Lixos. Como criaturas vivas. Como pessoas. Que se foram pessoas. Que eles atacam as pessoas ao meu redor. Então. Eu tenho. Não vou citar quem. Então. É gente que. Eu estou aqui falando com vocês. Mas é gente que daqui a pouco. Eu tenho que sair. Porque a pessoa. Está no estado. Que é. Como se fosse uma bomba relógio. Tem muita coisa absurda. Que está acontecendo. É. E eu não posso. Nem ao menos. Expor isso totalmente para vocês. Porque. Gente. Não é todo mundo. Que gosta de ter carinha exposta no YouTube. Não. A respeito dos outros. Não posso falar. Já perdi. Duas amigas nesse período. Duas pessoas que morreram. Dentro de casa. Do nada. A pessoa está aqui sentada no sofá. E pum. Morreu. São duas amigas. Em menos de um mês. Naquela época que eu estava fazendo o vídeo. Então. Eu estou com essas pessoas. Que são próximas de mim. Que são pessoas que eu amo muito. Incluindo gente da minha família. Que não está bem. Então. Problemas. Eu estou passando sim. Não penso a vocês. Que está sendo fácil. Não. Eu. Como eu já falei. Eu estou resguardada. Mas eu não posso. Conhecer as pessoas. Das coisas que eu. Acredito. Não posso forçar essas pessoas. A irem comigo. Aquela coisa. A gente acaba descobrindo. Das pessoas. Quem elas são. Quando elas falam. Dos outros. Para a gente. Então. Cada um de vocês. Que está fazendo um vídeo. Resposta. Que vocês. Não trocaram sequer. Um e-mail comigo. Que vocês. Nunca pararam. Para conversar comigo. Nem ria telefone. Vocês que nem ao menos. Se deram o trabalho. De assistir os vídeos. Para saber. Do que eu estava falando. Vocês poderiam ter feito. Vídeo resposta. Dando a opinião de vocês. A respeito de que. A vivência de vocês. Com o Exu. Foi outra. Seria muito mais digno. Aliás. Seria muito mais cabível. Dentro da concepção. De sacerdotes. E espiritualistas. Do bem. Né. Que vocês tanto. Fazem questão. De ostentar. Que não falo palavrão. Inclusive. Não é verdade. Então é isso. Vocês estão sendo. Covardes. Em alguns casos. Vocês estão sendo. Até misóginos. Enfim. Vocês estão perdendo. Totalmente. O eixo. No intuito. De me atacar. E vocês têm que respeitar. O direito. Das pessoas. De falar. Bem como. A respeito. Os direitos. De vocês. De falar. O que vocês. Não podem. De forma alguma. É falar mentiras. A respeito. De uma pessoa. Que vocês. Nem ao menos. Conhecem. E propagar. Isso. Com o intuito. De difamar. Essa pessoa. Vocês não podem. Fazer isso. Bem como. Vocês não podem. Chegar aqui. No meu canal. Falando um monte. De merda. Xingando. Fazendo ofensas. Absurdas. Ou. Xingando. Os meus seguidores. E na hora. Que eu for. Dar uma resposta. É vocês quererem. Que eu entregue flores. Porque meu amor. Eu não sou hipócrita. Se você me falar merda. Você vai ouvir. Se você me der um tapa. Você vai tomar um soco. Não tem. Essa conversa comigo. Eu acho que. Vocês. Vocês confundem. Liberdade. Com libertinagem. Isso. É. Uma ditada velha. Mas é real. Não é porque tem espaço. Para comentar. E que vocês vão sair falando a merda. Que vocês bem entendem. Porque não vai meu amigo. E não é porque tem uma possibilidade. De você postar um vídeo. Que você tem o direito. De falar todo tipo de merda. Acerca de uma pessoa. Que você nem conhece. Só porque. Essa pessoa está. De algum modo. Você está se sentindo ameaçado. Pelo que essa pessoa está dizendo. Religião. Ideias. São coisas que pertencem a todos. São coisas vivenciadas. Por todos nós. A gente tem o direito. De expor a nossa opinião sobre isso. Expor. Experiência. Que é o que eu fiz. É muito diferente. De você perseguir. Que é o que vocês estão fazendo. A tudo isso que vocês estão fazendo. Cabe em medidas legais. E é exatamente o que vai ser feito. E antes de vocês virem me achincalhar. Tomem vergonha na cara de vocês. Eu não cheguei a ser 37 mil inscritos. Porque eu falo abobrinha não. As coisas que eu falo. Elas são muito coerentes. E elas demonstram. E denotam todo o conhecimento. Que eu tive ao longo desses 11 anos. Em ambas as religiões. Então não foi à toa. Só porque agora. O que eu falei. Está ameaçando o dinheirinho de vocês. Vocês estão querendo. Me achincalhar. Dessa forma desenfreada. Só aí a gente já vê. Como é que funciona. O caráter dessas pessoas. Não é verdade? Graças a Deus. O meu canal cresceu. Sem vídeo resposta. Graças a Deus. As pessoas me seguem. Porque elas conseguem perceber. A transparência. E a verdade. Nas coisas que eu exponho. Um beijo para todos. Até. Tchau. Tchau.